Sim, nós estamos aqui na biscoitagem da Suzuki JTZ, no lançamento da Zontes. E ó, tô aqui na casa do Joke, hein? As três beldades. Essa primeira. A R, a V e a T. Eu vou tentar mostrar aqui alguns detalhes que eu gostei muito. Primeiro acabamento, tá? De todas elas. E o escapamento. Todas elas com escapamento bem diferenciado. Cada uma, pelo menos assim, a T e a R com o mesmo escapamento. Ponteira dupla. E a V com um escapamento completamente diferente. Balança vazada. E o acabamento é muito diferenciado, galera. Muito diferenciado, o que chamou muita atenção da gente. Exatamente, eu cheguei aqui com o Seco Melo e o Hugo Renault, do Motorama. É exatamente isso aqui, gente. Riser, guidão, os controles. Galera, acabamento muito legal. Acabamento de qualidade. Me impressionou bastante. Agora, de cara, eu já vou falar coisas que eu não gostei. Eu, particularmente, achei desnecessário isso aqui, ó. Isso aqui é uma abertura automática da tampa do tanque. Beleza, fica com acabamento harmonioso, né? Fica legal. Mas isso aqui, acho que não precisava ter, não. Tudo bem, ela fica linda, ela fica por um, né? O tanque fica por um. Mas eu fico com medo, ó, de bater muito no futuro, ó. Isso aqui me preocupa bastante, tá? Mas, de resto, a moto tem um acabamento muito bom. Põe, né? O TFT, isso aqui. A gente ainda não tem os specs da moto, tá? A gente acabou de chegar. E eu já tô aproveitando porque o pessoal ainda não chegou. E já mostrando pra vocês em detalhes, tá? Das três motos, dos três modelos. Aqui, marquinha da JTZ, R310, Zontes. Pelo que eu tô vendo, ela é full LED. Olha isso aqui, gente. Pisca aqui na lateral, na aleta, na entrada de ar, na tomada de ar. A de adosão. Gente, isso aqui é uma moto de 310 cilindradas. Se tudo der certo, né? Se realmente bater lá o que a gente tava esperando da ficha técnica, 35 cavalos. E o que me impressionou foi essa aqui. Porque na foto, ela não é tão bonita quanto pessoalmente. Então, quando vocês tiverem real interesse de comprar essa moto, vão na concessionária e vejam ao vivo. Porque por foto, engana, tá? Ela é muito mais bonita pessoalmente. Full LED. Bloco ótico diferenciado, tá? Cada uma tem um bloco ótico. Cada uma tem sua personalidade. Acho que eu posso falar exatamente isso. E a V foi a que me chamou mais atenção, galera. Curti demais essa moto. Ela parece um adiável mesmo. Peneuzão na traseira. Peneusácio. Olha isso aqui, gente. Gente, você tá doido. Dual shock. Vem com esse parabarro. Muito linda, gente. Seria a minha opção depois da T. Então, a T é a minha favorita. Eu acho que a gente, quando chegou aqui, a gente, todo mundo entrou no consenso que a T será a moto aí mais vendida de todas as três. Porte grande, tá, gente? Porte de moto grandona. Já vem com protetor de cárter. De série. Protetor de mão. Gostei muito do acabamento, tá? Esse acabamento aqui no suporte de bagageiro. Acabamento do escapamento. Gente, a moto é muito diferenciada no acabamento, tá? E aí eu vou citar como ponto negativo a tampa do tanque, que é elétrica. Eu não gostei disso não, tá? Eu acho que isso não vai dar certo no futuro. E eu achei que, beleza, a orna fica bonito, mas isso aqui eu não curti não, ó. Tá vendo? Só isso, gente. Porque de resto, a moto é muito bem acabada, muito bonita. Eu já vi aqui que ela tem algum tipo de regulagem. Eu não vou mexer, tá, gente? Porque eu acabei de chegar. Mas ela tem regulagem do para-brisa. Painel TFT. Todas as três com painel TFT. Acabamento excelente. Deixa eu entrar, porque eu tô tomando sol, tá? E ainda bem que tá fazendo solzão aqui em Jundiaí. Bom, pessoal, bucho cheio. Já almocei. E aqui eu vou mostrar pra vocês o auditório que a gente vai assistir. A apresentação das motos. Já tem uma moto ali no palco. Duas, na realidade. E já, já, a gente vai acompanhar a apresentação. E alguns produtores de conteúdo já chegaram. Aqui, várias motos da JTZ. A T-Zontz. T-310. A V-310. E eu vou mostrar aqui, também, motos da Suzuki. Fazer um overview aqui, no salão. Aqui na sede da Suzuki Brasil. Olha só. Toda a linha Suzuki, Hauju e Zontz. Apresentada aqui. E também a... Aqui, Hauju. E também a novidade que é a Rissum. Que são os quadriciclos com excelente custo-benefício. Inclusive, todos esses produtos, inclusive esse quadriciclo, vocês vão achar lá na Guimarães Motos. Beijo pra Guimarães Motos. Beijo, vovô Jura, Cíntia, Mônica, lá da Lider Motos também. Todas essas motos, vocês vão encontrar na Lider Motos e na Guimarães Motos, lá em Salvador. Que são os meus patrocinadores. E eu mando um beijo. Muito obrigado. Se não fossem os meus patrocinadores, eu também não estaria aqui. Então, muito obrigado, Lider Motos. Mônica. Muito obrigado, Guimarães Motos. Jura, Cíntia. Obrigado pela oportunidade de vocês me patrocinarem. E eu estou aqui, né? Representando, de certa forma, a Lider e a Guimarães. E, gente... Pessoal de Salvador. Pessoal do Brasil. Pessoal que vai comprar a moto na Guimarães e na Lider. Vocês vão se surpreender com as Hondas. Eu fiquei surpreso com a qualidade da moto, o Porte S-AR. Fiquei bem surpreso mesmo. E vem para a briga. Por isso que os caras realmente jogam ali, abriu mão. Joga está ali. Acho que é Joga. Não, não é Joga não. Joga não está ali não. Mas Joga abriu mão mesmo. Trouxe a galera para cá. Deixou de dar tchau de mão fechada. Porque eles querem mostrar um produto. E eles querem brigar por esse segmento de 300 cilindrados. Ficou bem claro isso para mim com o lançamento dessas motos. Eu estava tentando dizer que eu não mudaria a coisa. E eles querem brigar por esse segmento de 300 cilindrados. Porque eles querem brigar por esse segmento de 400 cilindros. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não sei se já tem a chave de presença aqui. Já tem, Ricardo? Agora eu preciso só aprender a ligar. Ah, legal. Dois toques curtos. Gente, olha que legal. Eu tô parecendo um tabaré aqui, que eu não tô sabendo ligar a moto. É tão tecnológica essa moto aqui, que eu não tô sabendo ligar. Tá, pra ligar. Legal. Muito legal. Caralho. Eita zorra. Tá bom, vamos lá. E essa aqui é que eu queria realmente testar. Que é a V. Muito legal. Tem um ronquinho legal, viu? Tchau. 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 Tchau.